One dream, one wish Para os sonhos alcançar vou superar Um novo mundo quero ver de perto Atravessando os ventos mais selvagens Esse é o momento de embarcar, sigo nessas preocupações Pois limites e desafios só existem pra nos fazer lutar Se o poder dos rivais te intimida É o seu coração enfraquecendo Fugir não faz parte do plano, passo a passo vamos em frente Avançando sobre as barreiras, tudo o que vier posso encarar Se não consegue saber como um novo dia pode surgir Você deve ter tua confiança pra viver Nessa jornada que se inicia Sim, sei que o mapa vai se abrir No horizonte de nascer, muito além do que você percorreu O obstáculos aumentam cada vez mais Sem as seus sonhos, vazão um fordão Sobre e avante até vencer Rompendo o vento sem parar, seguimos E o caminho vai brilhar E o caminho vai brilhar, eu sinto Temos muito ainda a conquistar Com os nossos melhores golpes Abrindo mão do que é passado Eu só quero ver o que está por vir Se você estiver entediado Deve ser alguém mais determinado Não deixe para fazer, sou mais tarde Pois a vida não te espera O inimigo virá sem demora E quando ele chegar, vamos derrotar Se só consegue ansiar para que um novo dia surge Não vai esquecer que a esperança é um poder Desde o começo, tenha um desejo Sim, procure sempre uma razão O amanhecer vem aí Mas se você não quer esperar Vamos procurar alguma aventura Do nosso jeito, como um... OURACO! VÁ! NÃO PARE NUNCA DE CORRER One dream One wish O sonho não vai fugir O que você vai fazer? One dream One wish Esse aqui é o futuro Posso ultrapassar Aonde almeja chegar Com certeza você pode alcançar Mais do que ninguém Aumente a crença em seu poder Cada história que nós vivemos É o que nos trouxe até aqui Novo horizonte nascer Muito além do que você percorreu Obstáculos aumentam cada vez mais Siga seus sonhos Faça o foracão Sempre avante até vencer One dream One wish Com meus sonhos junto a mim Derruba a todos Over the top E aí E aí E aí E aí